Um pouco mais complexo, que é o quê? Que a gente vai fazer uma comparação aqui, a gente vai fazer uma comparação entre o Simple Past e o Present Perfect. E o Present Perfect. Cara, eu acho que essa é uma das maiores dúvidas que os alunos têm. Eu recebo esse tipo de pergunta, cara, na boa, quase toda semana. Todos os... Quando é que é o Present Perfect, quando é que é o Simple Past? Eu não entendo. Eu não entendo o Present Perfect. Eu não entendo o Present Perfect. Cara, eu recebo esse tipo de pergunta o tempo todo. Então, vamos lá. De novo, eu vou fazer uma aula aqui no Hardcore English só sobre Present Perfect. Então, eu não vou esgotar todo o assunto de Present Perfect, mas eu já vou aqui, já que o assunto é Simple Past, eu acho que é importante a gente fazer essa comparação. Tem gente que pode estar perguntando, Jonas, do que você está falando, cara? Porque quem começou a estudar inglês há pouco tempo e tal, não tem noção do quanto isso é complicado para quem fala português. Present Perfect. É a comparação entre essas duas coisas aqui. Simple Past e Present Perfect. Bom, o que é o Simple Past? É aquela segunda forma do verbo, utilização do did, utilização do didn't, como a gente já viu aqui. Então, ele é a segunda forma do verbo. Então, de novo, eu só tenho aqui o verbo to go, eu estou falando sobre o went e não sobre o gone. O que é o Present Perfect? O Present Perfect, ele é, pelo menos na estrutura dele, ele é o verbo to have, o have vai ser usado, have ou has, eles serão usados aí como verbos auxiliares. E eu uso a terceira forma do verbo. No caso aqui, o gone. Vou colocar aqui terceira forma do verbo. Terceira forma. Opa, fiz besteira aqui. Fiz besteira. Terceira forma. Beleza? É isso. Terceira forma do verbo. Terceira forma do verbo. Como assim, gente? O que uma coisa tem a ver com outra, gente? O que isso aqui tem a ver com a terceira forma e o caramba? Olha só. Olha só. É o seguinte. É que, para dizer, eu comprei em inglês, eu tenho duas formas de falar isso. A primeira é o que a gente viu hoje, utilizando o simple pass. Falar assim, I bought. Utilizando a segunda forma do verbo. A outra forma é dizer I have bought. Utilizando o present perfect. Como assim, Janos? É que I bought e I have bought têm exatamente a mesma tradução para o português. Os dois significam eu comprei. Como assim, Janos? Pois é. Se eu quiser dizer, por exemplo, eu fui, eu posso dizer I went ou I have gone. Se eu quiser dizer eu falei, eu posso dizer I spoke ou I have spoken. Se eu quiser dizer ela vendeu, eu posso falar she sold ou she has sold. Cara, então assim, eles têm exatamente a mesma tradução. Exatamente a mesma tradução. Ô, Mateuzinho, beleza, meu querido? Tudo bem com você? Obrigado por estar aí. Então, assim, qual é o grande lance, então? Porque eles têm a mesma tradução. Então, de novo, ela vendeu, pode ser she sold ou she has sold. Eu falei, pode ser I spoke ou I have spoken. Quando é que eu uso um e quando é que eu uso outro? Entendeu? Essa é a grande dúvida. Essa é a grande dúvida. Pô, se eu tenho duas formas de falar o passado para a gente aqui em português, qual das duas eu vou utilizar? Bom, vamos lá. Passar duas informações muito importantes aí para você. Muito importantes. O present perfect, o present perfect, como o próprio nome está dizendo, ele tem conexão com o presente. De novo, para a gente que fala português, eu vou traduzir como passado simples, mas ele tem uma conexão com o presente. Por isso que é present perfect, por isso que é have, por isso que é had. Então, como assim, Jonas? Como assim? O que você quer dizer com isso? Olha só. Imagina, você está em casa agora e seu irmão chega. Diz assim, cheguei. Esse irmão diz, cheguei. Esse cheguei é presente ou passado? Olha, Jonas, o verbo está conjugado no passado. É, mas é passado mesmo. Eu cheguei. Ó, abri a porta, ó, cheguei. Você está entendendo que esse passado, eu sei que eu conjuguei, eu sei que em português eu conjuguei o verbo no passado, mas ele não tem uma conexão direta com o presente? Hum, esse é o present perfect. Esse é o present perfect. eu diria assim, I have arrived. I have arrived. E não I arrived. Legal? Ou seja, quando eu usar o present perfect, eu tenho que ter uma conexão com o presente. Quando eu digo assim, I have, eu indico que aquela é a situação presente. Então, assim, não é que algo, eu posso até ter feito a ação no passado, mas o resultado dela, a consequência dela, aquilo com que eu estou preocupado, é presente, ainda existe. Então, vamos lá, imagina o seguinte, eu estou aqui falando com vocês e quero pegar o meu celular e digo assim, pô, perdi meu celular, perdi meu celular. E se eu falar assim, se eu quiser indicar que eu estou sem ele, isso é o meu presente agora, eu perdi meu celular, eu estou sem ele, eu estou sem ele agora. Aí eu digo, I have, por que have? Porque eu tenho isso agora. Então, I have, I have lost my smartphone. Ou my phone, coloca só my phone. I have lost my phone. I have. Por quê? Porque eu tenho isso, eu estou indicando para você que eu ainda estou sem ele. Então, I have lost my phone. Ou I've lost my phone, que é a maneira mais usual. I've lost my phone. Beleza? Ah, Jonas, e se eu disser assim, I lost my phone. Eu não estou dizendo a mesma coisa? Mais ou menos. se eu falar só I lost my phone, eu não estou informando aquela pessoa com a qual eu estou falando se isso ainda está acontecendo comigo ou não. Se eu ainda estou sem meu celular. Se eu digo assim, I lost my phone, a pessoa pode dizer, quando? Ué, quando é que isso aconteceu? Foi no carnaval de 1974? Foi na semana passada? Eu não sei, você já achou? Você não achou? Entendeu? Então assim, quando eu uso I have lost my phone, I've lost my phone, she's lost her phone, eu estou indicando que isso ainda existe, que isso ainda é meu presente, por isso que é present perfect. Vamos continuar nessa situação aqui. Se eu disser I lost my phone, eu perdi meu telefone. Vou colocar em português para você entender. Eu quero dizer, eu perdi meu telefone, mas eu o encontrei. Repara que eu perdi meu telefone e já não é mais meu presente. Então nesse caso eu diria, I lost my phone. I lost my phone. Mas eu o encontrei. But I have, ou I've, vou colocar aqui o have, found it. Por que I've found it, Janssen? Por que I have found it? Porque isso agora é o meu presente. O meu presente é ter encontrado o telefone. I lost my phone. Quer dizer, já não está mais perdido. But I've found it. But I've found it. Mas eu o encontrei. Deixa eu ver, o Matheus está me perguntando aqui. Pensei que já tinha acabado. Como funciona? A live ou... Você está falando o tempo verbal aqui, Matheus? Eu não entendi. Eu acho que a gente vai mais um tempinho aqui, mais uns minutinhos aqui ainda para deixar isso aqui bem completo. Então, você entender isso aqui? Essa é a regra geral. Então, você usa have, você usa have para indicar que isso ainda é presente. Vou imaginar o seguinte, eu vou lá na casa do Matheus. Lá na casa do Matheus, eu quero falar com o Matheus. A mãe dele atende a porta. E eu pergunto assim, Matheus, está aí? Ela vai dizer assim, não, ele foi ao mercado. Ela vai me dizer. Vamos lá, me respondam aí. He went to the market, or he has gone to the market. O que eu uso? O que você acha? De novo, olha a situação, olha a situação. Cheguei na casa do Matheus, quero falar com o Matheus. A mãe dele atende e diz assim, não, ele foi ao mercado. Ela me responderia, he went to the market, or he has gone to the market. Me diz aí, qual é a resposta correta nessa situação específica? Vamos lá, você sabe me dizer? Seguinte, a resposta correta é essa aqui, he has gone. Por quê? Porque ele está lá agora. Entendeu? Ele está lá neste momento, ele está lá agora. Então, he has gone to the market. Se ela falasse, he went to the market, é lógico, eu entenderia também, estou desejando, poderia falar das duas formas, eu entenderia. Mas, assim, não diz quando, não diz se ele está lá agora. Pode ter ido ao mercado, depois ter ido não sei onde. Se ela fala assim, he has gone to the market, eu já sei que esse é o presente dele. É isso que está acontecendo com ele no momento. Então, he has gone to the market. Lembrando que é sempre legal você fazer isso aqui, he has gone to the market. O has, quando você coloca na forma contract, ele fica igual ao verbo to be. Você só vai reconhecer os dois, porque depois aqui vai ter um verbo na terceira forma. He has gone to the market. He has gone to the market. Beleza? É assim que funciona. É assim que funciona. Então, agora, eu vou dar outra dica. Essa dica é muito prática. Para você começar a usar o present perfect. Primeiro, você quer aprender a usar o present perfect? Eu fiz isso comigo, quando eu estava aprendendo inglês. Quando é que eu uso o simple pass? Quando é que eu uso o present perfect? Faz assim, usa sempre o present perfect. Você vai errar? Vai. Mas, daí você vai começar a entender. Usa sempre o present perfect. Nunca mais usa o simple pass. Estou brincando, lógico. Mas, assim, sempre usa o present perfect. Por quê? Normalmente vai ser assim. Você vai estar falando de coisas do presente, coisas que estão acontecendo agora. Coisas que estão acontecendo agora. Então, usa o present perfect. Aí é o seguinte. Aí é o seguinte. Em vez de dizer assim, ah, eu comprei um caderno. Em vez de dizer, I bought, vai dizer, I have bought. Em vez de dizer, ele foi ao cinema. Em vez de dizer, he went, fala, he has gone. Quando é que você vai utilizar o simple past? Deixa para usar o simple past quando você tiver uma indicação. Uma indicação, não. Quando estiver explícito, tá? Na frase. O passado. Quando o passado estiver explícito. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ter lá na minha frase, ou no contexto, no meu diálogo, algo indicando um tempo passado. Por exemplo, eu tenho na minha frase, ontem, semana passada, ano passado, no sábado, hoje é segunda, no sábado, eu estou indicando um tempo passado. Aí não pode ser present perfect. Por quê, gente? Porque é passado, pô. Então, é o seguinte. Se eu quiser dizer assim, ele foi ao mercado. Usa, he has gone to the market. Mas se eu quiser falar assim, ele foi ao mercado ontem. Yesterday. Eu não vou dizer, eu não posso dizer, he has gone to the market yesterday. Porque isso é ilógico. Não tem como, sabe? Por quê, cara? Porque como que é he has gone, que é presente, ele está lá agora, com yesterday? Não dá. Então, aí sim, você fala, he went to the market yesterday. Entendeu? Então, he went to the market yesterday. Não, he has gone. Por quê? Porque é yesterday. A mesma coisa aqui. Imagina, você quer dizer que meu pai comprou um carro. Eu vou dizer, my dad has bought. Isso aqui é has, tá? My dad has bought a new car. Legal, cara. É isso aí. Usa. Usa present perfect. My dad has bought a new car. Agora, eu quero dizer, não, ele comprou um carro ano passado. Comprou um carro novo ano passado, não. Semana passada, que seja. Last week. Bom, aí eu não posso dizer, my dad has bought a new car. Vou dizer, my dad bought a new car. Segunda forma. Por quê? Porque é last week. Last week é passado, pô. Como é que eu vou, como é que eu vou dizer, my dad has bought, se é last week? Ah, Jones, mas a informação é mesmo. Não interessa. Você está falando na tua frase, você está fazendo, você está tendo foco no tempo. Agora, você sabe que essa é uma baita dica. Vai por mim. Faz isso, tá? Faz isso. Começa a usar muito mais o present perfect. Usa sempre que você puder o present perfect. Aí, quando você começar a errar, você vai sentir assim, você está só usando o present perfect. Então, I have bought, I have sold, I have gone. Aí, tem um dia que você vai dizer assim, he has gone to the market yesterday. Opa, yesterday has gone. Não, he went to the market yesterday. Aí, você vai começar a se policiar. Por quê? Porque a tendência, meu querido, de quem fala português, é não usar o present perfect. É usar só o simple pass. Então, minha dica é, quer aprender o present perfect? Usa sempre ele. Aí, você, quando cair esse yesterday, last week, ou seja, coisas que indicam realmente passado, aí você vai ser, opa, mas é passado, não posso usar ré, não posso fazer um negócio desse. Entendeu? Entendeu? É assim. Outra coisa. Você notou, então, que com essa dica, a gente pode ter coisas meio malucas. Vamos imaginar a situação seguinte. Vamos imaginar a situação seguinte. Eu quero dizer que a minha mãe vendeu o seu carro. Eu vou dizer, my mom has sold her car. My mom has sold her car. Minha mãe vendeu o seu carro. Beleza. De novo, usa o present perfect. Usa o present perfect. My mom sold her car. Legal. Beleza. Imagina que nessa situação assim, ela vendeu semana passada. Mas você nem mencionou isso aqui. Você quer só dizer que o presente dela é que ela vendeu o carro. Isso está no presente dela. É isso que está acontecendo com ela. Ela está sem o carro dela, pô. Não tem problema. Não tem problema. Porque o foco não é quando aconteceu o foco. É a ação que aconteceu. Então, você vai dizer, my mom sold her car. My mom sold her car. Agora, se o seu foco for ela vender o carro no sábado. My mom sold her car. Não sério. Você não usa mais present perfect. Mas o que é muito louco, o que é muito louco, vamos imaginar que isso aqui, você nem disse na frase, isso aqui não é o foco. Mas isso aconteceu na semana passada. Não tem problema. Não tem problema. Por quê? Você não está mencionando isso. O foco não é esse. O foco é minha mãe vendeu o carro e o carro está vendido. Isso continua sendo presente. E é isso. Legal? Agora, vamos imaginar que você queria dizer que sua mãe vendeu o carro ontem. Você vai dizer, my mom sold her car yesterday. Olha que louco isso. Porque tem gente que acha tem gente que acha que o present perfect ele só é usado com coisas mais próximas e esse aqui com coisas e o simple pass com coisas mais longínquas do passado. Não necessariamente. Nessa situação aqui, por exemplo, aqui ela vendeu o carro semana passada. Eu uso o present perfect porque o meu foco é a ação e não é o tempo. Aqui foi ontem. Quer dizer, há menos tempo ainda, mas eu uso o simple pass porque o meu foco é quando aconteceu. Yesterday. Yesterday. É lógico. É lógico. Você não vai cair na loucura de fazer isso para coisas muito antigas. Isso aqui realmente funciona para coisas mais próximas. Isso é verdade. Não é sempre, como você viu aqui no exemplo, mas é verdade. Imagina só. Você vai dizer assim, os chineses inventaram o papel. Eu já vi a gente colocar have invented the paper. Por quê? Porque eles inventaram e ele continua sendo inventado? Ainda é o presente? Não, querido. Isso faz tempo para caramba. Não usa. Eles inventam porque faz tempo para caramba. Então, deixa isso aqui para coisas mais próximas mesmo. Não faz loucura, meu querido. Não faz loucura. Isso seria isso. Então, como o foco, do Simple Pastel é o tempo. Quando eu perguntar quando algo aconteceu, por exemplo, when, eu nunca vou usar o present perfect. Eu sempre vou usar o did. When did you go there? Você vai dizer I went there yesterday. Eu fui lá ontem. Aí sim, olha o yesterday. Por que eu não posso usar when have you gone? Porque o meu foco é o passado. quando você foi? Se eu estou me referindo ao passado, eu não posso usar o presente. Entendeu? Então, é when did you go? When did you go there? I went there yesterday. Entendeu? É assim que funciona. Então, siga essas dicas aí e você já vai conseguir melhorar muito nesse negócio de present perfect, simple past. legal? Eu acho que era isso. E aí